Policiais da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui do município de Sorriso participaram de operação no município de Guarantã do Norte em que vários caminhões foram apreendidos com cargas ilegais. São madeiras ali que a gente vê tábuas, vê também pedaços ali de lascas, madeiras já separadas para o beneficiamento e nós tivemos informações que essas madeiras são ilegais através de documentações, através da própria fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A PRF, a partir da Operação Conatus, tem realizado uma barreira de contenção à entrada desses produtos ilícitos que tem a BR-163 como um grande eixo de escoamento para os principais centros consumidores, que são os estados da região sul e sudeste. Na última semana, a Operação Conatus logrou êxito em retirar de circulação mais quatro veículos transportando cargas de madeira ilegalmente extraídas da Amazônia, sendo que o total de 138 metros cúbicos de madeira apreendida, isso é uma quantidade bastante expressiva. Desse total, duas carretas transportavam cargas com essências diferentes, essência é o tipo da madeira, é a natureza daquela madeira, na qual o empreendedor consegue a licença para explorar um tipo de madeira, mas na verdade ele explora um outro tipo, de maior valor agregado e maior valor comercial. Também havia uma carga com origem diferente da guia florestal, a gente entende isso também como extração ilegal, porque o empreendedor tem uma licença para tirar a madeira de um local X e ele tira de um local Y. Então, durante o transporte foi observada essa operação e também foi encontrada uma carga, uma carreta, transportando madeira sem qualquer tipo de documentação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.